E foi realizada ontem a quinta fase da operação Lavanderia dos Sonhos, que tem como objetivo, gente, desmontar uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro, recorrente aí da explosão dos jogos de azar, digamos. Deixa eu conversar com ela, Tânia Costa, que tem as informações pra passar pra gente a respeito. Minha amiga, muito bom dia pra você. Quinta fase dessa operação que é tão importante, né? Vem desmantelando as organizações criminosas da nossa região. É, e a cada passo, novas descobertas aí, né? Por parte do Ministério Público, Polícias Civil, Polícia Militar. Bom dia, Mary, a você e a todos. Olha, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Entre os alvos, empresas e pessoas físicas também. Trabalho realizado simultaneamente nos municípios de Berlândia, Belo Horizonte, Salvador, na Bahia e Niterói, também no Rio de Janeiro. Bom, no ano passado, outra fase da operação. Em 2023, a quarta fase já tinha sido deflagrada com duas subfases. Aí, investigando os passos desta organização criminosa, o que que o Ministério Público, né? O que que o GAECO descobriu? Estruturas muito bem feitas pra fluidez da prática criminosa. Inclusive, Mary, aprimoramento e implantação de sistemas informatizados pra fazer o controle das apostas, do lucro dessa organização criminosa. Uma atividade ilícita e o trabalho deve continuar. Mary? Com certeza. O trabalho continua e a gente continua aí acompanhando, né? Atualizando tudo pra você.